O que você trouxe pra cá, cara? Cara, nós estamos gravando o programa, estamos fazendo uma série de shows, gravação do programa. A viagem começou em Recife e nós estamos indo até o Delta do Parnaíba, tocando, fazendo show e gravando o programa. E é isso aí, cara. O Anuar, o Anuar de Alagoas para o The Look Now, em Bahia Formosa. E a RPM para sempre, pelo amor de Deus. E aí, nós estamos trabalhando aí. É isso aí, Anuar, Alagoas. É isso aí, Bahia Formosa. Até mais. Não dá pra vacilar, não. Mas é só tirar a prancha antes, né? Começou a ficar perigoso, já tira. Vai estar torrado, secão lá, seco. Não vai dar pra se falar, vai ter que se falar no outro pico, lá no porto. Mas fui no porto que eu fui. Foi agora, no final, tá? É, agora eu tava lá no porto. Por isso que eu te falei, eu fui parar depois do pontão lá, no farol lá. É lá mesmo, é lá mesmo. Mais tranquilo, a onda mais longa. Ele me emprestou uma pranchona bem grande. Aí eu falei pra ele, eu ia entrar em qualquer onda com essa prancha. E entrei mesmo. Eu vou lá, amanhã vou ficar cedinho lá também. Ó, cinco da manhã eu tô lá, já falei. Ele falou que ele bebe... Ah, eu vou estar lá ainda. Legal. Então vamos lá. Saúde, Vi. Serve nóis aí. Vai ser bom te encontrar. Bem no final da estrada existe um bar na madrugada. Feito de pedra e as gatas e a mesa espirada. E aí, tá boa, hein? Meu, o Elio é foda, o chefe, meu, demais. E a gente tá conversando aqui com o nosso amigo Henrique. E ele falou uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com o nosso programa. A gente vive a vida do jeito que ela é, tá? Então a gente quando vai conhecer o local, a gente prefere conhecer não aquilo que é apresentado. Mas aquilo que tá por trás, que não foi preparado, foi onde gastou-se bastante tempo com a elaboração. Então é por trás das cortinas que se vê o que realmente é a essência das coisas, onde estão, né? Como que foi feito, como que vai ser. Porque o que apresenta é só o resultado. Mas dentro, a essência está dentro das pessoas que fizeram aquele aparato todo pra chegar até você. E ele é um viajantaço, cara. Porque chegou a morar no carro, até. Chegou pra mulher dele e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos morar no carro. E pegaram o carro e saíram viajando pelo Brasil, pelo mundão e... Pô, e é que nem a gente, cara. A gente já tomou umas também, a gente já vai... Vamos navegar em alto mar Aquela borboleta azul desenhada em teu corpo Voando como eu vejo a flor Enfeita o nosso ninho de amor Ninho de amor Ninho de amor A borboleta e o beija-flor E aí Nananananananana Na.. Na... 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 Hoje estou com o meu quinto filme. Estou com dois que foram lançados, Sons de Peixe e Agora o Açúcar. Fui parabenizado pela... De repente eu me encontro na sala de bate-papo no cinema com a Sônia Braga, me elogiando, tirando foto comigo e tal, e enfim, eu trabalho como ator e agora como compositor, né, que faz um pouco mais de três anos, já está entrando para os quatro anos, eu decidi praticar violão. E no segundo mês de prática de violão em casa, assim, não tem ninguém me ensinando, né, eu sozinho com os meus pensamentos, minhas criações aqui, descobrindo as notas, né, conhecendo o violão, aí comecei a compor, compuse na primeira, na segunda, na terceira, mostrei para os amigos, os amigos ficavam apavorados, porque como é que esse cara conseguiu fazer esse negócio assim tão bonito, ele não conhece de nada, né, e fiz, aí, pouco tempo, Pô, trouxe o Ney aqui, né, demos um jantar aqui pro Ney, né, e isso já exerce a profissão e, 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 e o turismo. Aí eu, tem uma, uma, uma música dele que, que, uma música que ele cantou, que é do Cazuz, o Poema, né, que eu sempre fui fã dessa música, mas eu nunca tenho cantado, né, aí eu peguei o celular, na hora me deu vontade, eu vou cantar a música dele, peguei o celular, e, achei a, a letra, comecei, aí fui. É, e, e, e eu presenciei, eu presenciei, e o Ney gostou tanto, né, que, porque ele, porque ele tava acompanhado mais do, do, do diretor, o Tavinho, do, do filme, e mais, as, as pessoas, vieram, que, vieram, umas pessoas, pra vê-lo, mas ele tava acompanhado dessas, essas, duas pessoas, então, ele chamou o Tavinho, pediu o celular, certo, e, pra filmar, porque ele ficou de boca aberta, vendo o José Maria. Eu, hoje, tive um pesadelo, e levantei a tempo, a tempo, eu acordei com medo, e procurei no escuro, alguém com teu carinho, e me lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança, do tempo que eu era criança, e o medo era motivo de choro, desculpas pra um abraço ou um consolo, That's right. Amém. Por que você não veio e põe o fim? Em toda essa tristeza que só afasta você de mim Salve! Tudo bom? Ei, mestre! Vamos lá, né? Tá meio ventoso, mas já acordamos mesmo, agora vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, amor? Falar o quê, né? Falar o quê? Falar nada! Dá pra melhorar? Peguei a primeira, porque essa prancha não faz curva Aí eu ia fazer um cutback, eu ia vir até aqui Mas eu parei lá no meio Aí veio uma outra, tinha um cara Veio uma outra, veio do More Veio a maior festa, né? Aí veio uma terceira pequenininha Foi formando, falei, ah, vou pegar pra sair, né? Cara, a onda foi formando, formando, formando Passei do lado dos barcos, mas do lado mesmo Porque se eu quisesse pular dentro do barco, eu pulava É formosa mesmo! E aí? 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 É isso galera! Obrigado por acompanhar a nossa nave! Entre em contato pelas redes sociais e deixe a sua impressão! Conheça a Sonzeira, Good Vibes e Paz E como esquecer